Olá, bem-vindos a mais um Dia Mal, hoje estamos na Fly Produções, mesmo aqui dentro dos estúdios da Fly, há aqui materiais de cenário, de estúdio, de transporte, de espetáculos, isto no fundo é um bocado a Disneylândia para quem gosta de espetáculos, isto é a Disneylândia para quem gosta destas cedas, o que eu achei aqui tem cromas, tem holofotes, tem microfones, tem caixas, hard cases, é do coração, mas hoje estamos com a pessoa que se calhar me fez entrar para a comédia, que é este senhor que aparecia nos CDs piratas no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, este enorme senhor, hoje temos o Fernando Rocha! Opa, espetáculos de merda nunca me aconteceu. Também é dizer assim. Opa, não, isso por acaso nunca me aconteceu, o que já me aconteceu é, por exemplo, lembro-me de um espetáculo que fez com que eu tomasse uma decisão na minha vida, que foi nunca mais fazer espetáculos em passagens de ano, porque o espírito das pessoas numa passagem de ano, às duas da manhã, todos bêbados, a dançar o Mamá, eu quero, Mamá, eu quero, e é meu amigo Charlie Brown, que é as músicas do Passagem de Ano e do Carnaval, está tudo, meu amigo Charlie Brown, e agora para a música, foi o que aconteceu, foi na discoteca Bebop em Monsão há muitos anos. A que horas é? Eram duas da manhã, duas, três da manhã, para tudo, as pessoas com os braços vão olhar para o disco Charlie Brown e tipo, o que é que foi, o que é que, o que é que, o que é que, o que é que, o que é que paraste essa música? E o Jock, o senhor, o gajo é fodido comigo, ele nem sabia quem é o era, eu estava a começar a minha carreira. Pois é que tu não eras o Fernando Rocha Agora pronto, diz o cara Agora pronto, vamos ter que parar isto Vamos ouvir umas anadotas Senhoras e senhores, Fernando Rocha E o pessoal, eu quero ouvir o Charlie Brown E eu, o Tiburcio Caralho, que babadeira Aqueles estavam A culpa não é das pessoas E é aqui que eu digo, companheiro Eu já tenho algumas Tinho tido algumas divergências Em relação a este assunto Porque há colegas nossos Que dizem, epá, tive um espetáculo Mas o público era mau Eu acho que não há públicos maus Eu acho que há condições Más que se dão ao público Aquele público no bebop Da Escoteca Bebop em Monção Às duas da manhã, todos bêbados Ai meu Charlie Brown E se você fosse sincera Se na semana a seguir Ou no dia a seguir, em vez das duas da manhã E bêbados, estivessem sóbrios às dez da noite Num auditório, num teatro Sentadinhos no Sá da Bandeira É para eles adorar aquela É um público incrível Que público fantástico São as mesmas pessoas, mano Portanto, a minha teoria é Não há públicos maus Há condições más Condições más tanto para o público Como para o artista Mas tu nesse dia Aqueles... O pessoal ficou fudido contigo? É, mete música Não, não, não Não, não Não me boicotaram Tipo, cagaram-me A falar, para o lado A beber copos E caralho Iam ali Pá, dois ou três gais Que estavam tão bêbados Que ainda pareciam que estavam a ouvir música Porque estavam a curtir Enfim, a dançar E eu A fazer comédia E os gais Olhavam para mim como se eu fosse um rockstar É um cantor que veio aqui cantar Porque eles estavam a ouvir música Sabes que eles na cabeça deles estavam a ouvir música ainda Claro, eles estavam todos fudidos, mano É, estás a ver? A droga faz estas merda A droga faz estas merda É, fudido Mas, entretanto, nunca mais fizeste... Não, eu decidi naquele dia Mas nunca mais fizeste? Nunca mais fiz Uma passagem nem mais cedo Não, não Já me pagaram Quatro vezes mais do valor do meu cachê Para fazer passagem de ano E eu não faço Por causa desse dia? Não, não é por causa desse dia Hoje és o Fernando Rocha Não me importa, amigo O espírito de um gajo Numa passagem de ano Ou num carnaval Não é de Para a música E vamos ouvir um gajo Contar piadas Não, caralho Não, mano Na passagem de ano A malta quer é Botar cá para fora E dançar E curtir E achar o ano velho Bem ano novo E não é às duas da manhã Que eu agora vou parar De beber o meu champanhe Ou a minha vodka Ou a limão E vou ouvir um gajo A contar piadas Mas quando eu quero A minha adrenalina Eu estou aqui dentro Estou aos saltos, mano Eu quero saltar E se for das onze e meia À meia noite? Isso é diferente É isso? Se eu for para um auditório Mas isso ninguém faz Isso numa passagem de ano Não, não é numa discoteca Não vou Mas não é numa discoteca Passagem de ano Não vou para uma discoteca Em quintas Continuamos Eu, a experiência de vida O que este filha da puta Está aqui a dizer E eu saio dali E digo Pá, isto publica uma merda Não, não Tu és uma merda de humorista Porque não soubeste escolher o tema Para ir para ali, caralho Ponto final Tem os textos deles E não mudam E não mudam Vai ele para o lar da terceira idade Ou vai ele para uma Por exemplo Que é o oposto No lar da terceira idade Para uma cena de estudantes Da faculdade Que aí, foda-se Pode falar o que quiseres Que são gais Com uma formação do caralho E há gais Que têm aquele texto Para tudo Para tudo Não se adaptam Não ajustam Nada Mano Eu já tive humoristas Que fui eu Que os levei comigo Para fazer a minha turnê Nos Estados Unidos E gais que chegaram À América Eu não vou dizer o nome Não interessa Mas que fizeram piadas Do microclima dos gais Posso dizer Que houve um Que fez uma piada Do Santana Lopes E da Cinha Jardim Foda-se O americano Que não sabe Quem é o Santana Lopes Oh caralho Mas este gajo Que vai para ali E não fez o trabalho Caso eu estasse a cagar Depois diz Ai o público é uma merda Não, uma merda É foste tu, caralho Porque se ele falasse A mesma piada Mas em vez do Santana Lopes Pusesse a Kim Kardashian Foda-se Já era do caralho Já era a realidade Os gais São americanos É verdade É verdade Portanto nós é que Temos que nos adaptar Mas tu conseguiste ser Desculpa Mas isto também é Como os DJs Para mim o bom DJ Não é o gajo Não é o gajo que faz Uma música espetacular Ok Eu não tiro o mérito Desse gajo Para mim o bom DJ É o gajo que faz A música espetacular Mas quando vai pôr música Olha pá Aquelas gentes Aqui É o lar de terceira idade Aqui é o apito ao comboio E eu pergunto Mas o DJ gosta Do apito ao comboio Não, mas ele está Se apago Para pôr música Para as pessoas Não é para ele Caralho Ele põe a música no carro E ouça Pô de final Quem não gostar Quem me espera Sem vaselina e com areia Pá, desculpa Olha, mas tu conseguiste Então escapar sempre De dias de merda E espetáculos Não Já me aconteceu coisas Que eu não controlo Como por exemplo Como por exemplo Deixa-me cá ver Nunca te foram à boca Para já Não E não é fácil Tentaram Tentaram Podem tentar E podem até conseguir Mas por exemplo Aquela merda que se passou Com o Will Smith E com o Chris Rock Nunca acontecia contigo Se eu Controdiado Acontecia Acontecia Sabe o que eu estou a imaginar É vocês embrulhados Não, mas Acontecia E eu levava a chapada Mas o Will Smith Andava a comer iogurtes Durante 15 dias Pois é É o que eu estou a imaginar O gajo O gajo Alguma de as unidades Bem atrás de mim Dá-me uma chapada Vai-se embora E está tudo bem Olha O Marco Horácio O Marco Horácio Para já O Chris Rock Não é de Rio Tinto Só aí já é uma desvantagem Do caralho Para não ter ele ação É preciso ser de Rio Tinto Mas é que Eu imagino Exatamente a mesma cena Dos Oscars Só que em vez está lá o Chris Rock Está lá o Ross Tu imagina Levanta-se o Will Smith Manda-lhe a chapada O Ross já faz um turno O que é que foi? Para já tu não fazias isto Tu ficavas no sítio Trrrr E depois eu imagino Vocês embrulhados Um no outro Eu não sei o que é que faria Mas te garanto Que não ficavas Tinha de cortar a emissão Ir para Compromissos comerciais Se eles quisessem cortar Cortavam Ou deixar seguir Para mim era igual Depois do Pirlo e te dar a volta Até podia estar a dar em direto Para a CNN Eu estou-me a cagar Isso aí Foda-se Mas eu Conhecendo-me Como conheço Eu dou-te a garantia Que não ficava a olhar Ficar a olhar não Ele tinha que levar uma resposta Se ele me deu uma chapada Dava-lhe uma cabeçada Uma cotobelada O Marco Horácio estava Qualquer merda faria Ele conta uma cena Olha no episódio Exclusivo do Patreon Em que ele estava A fazer um espetáculo E envolve violência física Porque o gajo Estava a fazer uma cena Com um gravador Que era com o Papa Que ele gravava Uma cena com o Papa Porque o Papa falava Mas só virmos lentamente E o gajo liga O que diz lentamente No gravador é Se ao menos Não pudessem tirar Essas saias Que era na autora Do João Paulo II Estou farta De vestir de mulher Acho que há um gajo Que se levanta A cena de uma empresa Acho que há um gajo Que se levanta Enventei com o gajo Tipo Chris Rock Ele estava com o coiso na mão E ela acho que lhe dá assim Um estouro na mão O gajo deixa cair o gravador Não se goza com o Papa E volta Para a mesa E ficou tudo calado E o Horácio Pegou naquela merda Mas foi o Chris Rock Estás a ver Pegou naquela merda Não posso gozar com o Papa Não posso gozar com o Papa Eu aí Eu aí Era capaz de ter a atitude dele Porque ele apenas fez isto E disse Não se goza com o Papa E não sei o que Mas tocou Mas foi com força Acho que foi um Já levava um caldoço Assim A eletricista Como eu levei Nas obras E estou vivo Um caldoço a eletricista Não mata ninguém Mas ele fez o E eu dava-lhe um caldoço E dizia assim Não se interrompe o trabalho Das pessoas Pois Mas ele não fez essa merda Pois Mas fazia eu E o gajo foi-se sentar E ele disse Mas então pronto Não se fala deste tema Muda de tema E depois era bom Pá o Benfica Você é Benfica Ele sou Então pronto Vamos falar outra merda E acho que andava assim Não Eles abrem-lhe um caldoço Mas não é fácil Tu É É só fazer assim É fato Não é Foda-se Eu levei tantos Caralho Foda-se Então vamos chegar aqui Vá a ti Não se fala no Papa E eu Pá Não se interrompe Quem está a trabalhar Tá E é para ficarmos por aqui Caralho Ai então Foda-se Tinha que ser Era uma humana Então foda-se Mas estamos a falar Da cena do dia mau O facto Eu já tive um dia mau Que um espetáculo Não aconteceu Que eu cheguei lá E o homem Com as mãos na cabeça Roubaram-nos o palco O palco? O palco Não houve espetáculo Porque roubaram o palco de noite Para que se rouba um palco Daqueles grandes Daqueles palcos De festa No meio das praças Da festa ao ar livre Que tem tubos E parafus E carágos Que demora Bué Para desmontar Aquilo não é Já montado Roubaram o palco de noite Porque era ferro E aquilo para a sucata da aguita Mas como é que se rouba um palco Daquilo Vai ali Vai ali destruir as pessoas Enquanto eu Não fui de noite Aquilo era aldeia Montaram o palco Tipo dois dias antes Só a estrutura de palco Pessoal Pois é que vinham O resto do PA As colunas E carágos Mas só o palco Já estava montado Tipo pela junta Estás a ver? A junta cedeu o palco Que não é nada mais Nada menos Que ferros Com a abraçadeira Aquelas merdas De tubular Que fazem os andai Não se roubar assim Roubaram o palco Precisam ver uma madrugada inteira Para roubar o palco E estavam lá os camiões Com os PAs E o gajo gordito Com o caminho Agora vou descarregar isto Tenho mais um espetáculo Não sei aonde E agora como é que Não posso descarregar o material Porque roubaram o palco Tu não atuaste? Eu não Estou numa palco Não havia som Não havia luz Não havia nada Não houve festa A roubar o palco Há quanto tempo é que isso foi? Não sei Perguntou a Elidio Mas sabes onde é que foi? Foi aqui para o norte Uma terra qualquer Daquelas de verão E roubaram o palco Rocha, guarda mais uma Vamos agora para o Patreon Malta quer ouvir mais uma história Do enorme Fernando Rocha Em patreon.com Barra João Ricardo Santos Já sabem Passem por lá E há mais uma história Do nosso querido amigo Fernando Rocha Para a moto do YouTube Ficamos por aqui Rochinho Obrigado És do caralho Obrigado por me receberes aqui Um grande abraço Um abraço a todos vocês E fiquem aqui com o nosso amigo Joel Que é boa gente Fica isso e senhora Obrigado a todos E até a próxima É só mais um dia É só mais um dia É só mais um dia E até a próxima E até a próxima